Será que é possível gerar dinheiro do nada? Oi, tudo bem? Eu sou o Alex e hoje, olha só que demais, eu vou falar sobre ideias pra você gerar dinheiro praticamente do nada. Vou falar as minhas 4 formas preferidas pra fazer entrar dinheiro diariamente, sem precisar trocar as minhas horas por esse dinheiro. O que você tem que fazer pra começar em cada uma delas, eu vou te dar um passo a passo dessas 4 ideias, e no final ainda, eu vou te falar quais são as minhas principais formas de entrada de dinheiro hoje, tá bom? E se você quiser ver isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, na prática, clique a clique, passo a passo, onde eu mostro tudo em detalhes, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com. Então clica ali e conhece, hoje nós somos mais de 30 mil alunos, são 250 aulas, passo a passo, clique a clique, que eu mostro tudo que você tem que saber pra criar o seu próprio negócio online a partir do zero. FormulaNegocioOnline.com, hoje é um treinamento top 1 do Brasil pra quem quer criar negócio online a partir do zero, vou deixar o link aqui embaixo, tá? O problema da grande maioria das pessoas é trocar o seu tempo pelo dinheiro, o tempo delas pelo dinheiro. Quando você trabalha de empregado, por exemplo, é assim, porém isso ele é muito limitado, o seu dia nunca vai ter mais de 24 horas. Agora, quando você tem ativos trabalhando pra você, sem precisar colocar o seu tempo ali, pra que o dinheiro entre, ótimo. Daí você tá girando dinheiro, você tá entrando num estado de riqueza, né? Eu posso dar alguns exemplos que eu tenho aqui de alunos meus também, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Luana Franco, né? Que é a nossa aluna aqui, a nossa filiada também, e é um exemplo bem claro disso aí que eu acabei de falar. Ela, acho que faz uns dois meses atrás, mais ou menos, não sei bem, ela foi viajar pra Disney, eu acho, não quero mentir aqui, mas ela foi viajar. E ela ficou lá quase um mês fora viajando de férias, né? Bom, nesse período ainda, ela faturou muito bem com o seu negócio online, sem praticamente trabalhar. Sabe a mesma, ela fez um vídeo no canal dela ali que ela faturou 23 mil reais, ou 33 mil reais, eu não lembro direito. Ele também devia ter confirmado antes os valores, mas foi algo por aí, tá? Então, ela faturou muito bem, nesse, claro, o faturamento dela é maior que isso, tá? Mas, nesse período justamente que ela não fez praticamente nada, ela teve ainda um ótimo faturamento nesse caso, tá bom? Então, esse é o grande poder de você construir esses ativos que vão fazer você gerar dinheiro praticamente do nada, assim, que vão, sem que você precise estar ali trabalhando. Nós vamos falar aqui sobre, um dos assuntos que nós vamos falar aqui nesse vídeo, é sobre produtos de informação, né? Produtos digitais, é um dos assuntos aqui. Então, eu queria que você agora desse um pause aí no vídeo, tá? Pausa o vídeo mesmo, clica aí na tela, pausa o vídeo, vai na seção de comentários ali, e eu queria te perguntar uma coisa sobre isso, né? Você, isso é bem importante aqui pra gente ter uma ideia do contexto que nós estamos trabalhando, nessa interação nossa aqui, entre você e eu aqui nos comentários, é muito legal, tá? Bom, você quando comprou o seu primeiro produto digital, você teve algum medo na compra? Teve alguma dúvida? Não entendeu direito o que que era? Veja, não é hoje em dia, quando você comprou o seu primeiro produto, né, digital, um curso, um e-book, seja lá o que for. Teve algum medo, alguma dúvida? Não entendeu direito? Tinha medo de comprar por ser digital? Pode escrever um pouquinho aqui embaixo nos comentários, aí eu vou analisar e eu vou responder também. Vamos logo, então, para as formas de você gerar esse dinheiro sem precisar, né, estar ali com o seu tempo empregado, e eu vou te falar também o passo a passo para você começar em cada uma. Forma número um, né? Criando um produto digital, essa é a forma que eu comecei a trabalhar. Eu sempre recomendo aqui aos meus alunos a começarem como sendo um afiliado, tá? Porque é um jeito muito mais fácil de começar, porém, quando eu comecei há muitos anos atrás, não tinha as plataformas de afiliação igual tem hoje. Então, eu comecei criando um produto digital, que leva mais tempo, mas é muito bom também. É uma das minhas formas, assim, simples e rápidas de você ganhar dinheiro online, que você não vai precisar colocar o seu tempo. Veja, eu tenho alguns produtos digitais hoje, que não são no nicho de marketing digital, você provavelmente não conhece outros nichos, que já faz, assim, coisa de 4 ou 5 anos que eles foram criados, tá? E até hoje eles estão lá no site vendendo para mim. Tem uma página de vendas lá, tem um blog que atrai tráfego e tudo mais. Eles estão lá vendendo até hoje. Então, meio que entra uma renda recorrente, sem eu precisar fazer praticamente nada, como se fosse uma casa alugada, né? Bom, o que você pode fazer para criar o seu produto, para ter o seu produto digital trabalhando para você, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter, é ter o seu produto. Então, como que você pode fazer isso? O seu conhecimento pode virar um produto. Então, como é que você faria isso nesse caso, né? Digamos que você sabe tocar violão, que você sabe falar inglês, que você sabe, não sei, que você já passou por uma experiência na sua vida e que outras pessoas tenham problemas também. Então, você pode transformar isso em um produto digital. Uma outra forma é você ir nas plataformas de produtos digitais, para ver o que já tem lá para ter ideias, ou você pesquisar por ideias mesmo, né? E até em bancas de revistas, se você encontrar alguma por aí, né? Mas encontrar ideias para você ter a ideia de criar um bom produto. Logicamente, tem que dar uma pesquisa aí de mercado, ver se tem público o suficiente. Uma outra... Então, essa é a forma número um, né? O seu conhecimento se transformar em um produto. Uma outra forma é o conhecimento dos outros virar um produto para você. Então, o que você pode fazer aqui é, por exemplo, encontrar uma ideia, ter uma ideia e buscar um especialista. Então, digamos que você... Ah, você achou que o nicho de tocar violão, ensinar as pessoas a tocar violão, é muito, muito legal, dá dinheiro, tem muito público e tal, você tem uma ideia legal para fazer um produto aí. Mas você não sabe tocar violão. Então, você encontra uma pessoa que sabe tocar violão, um possível professor de violão, e você faz a proposta, olha, vamos gravar umas aulas, como se... Como sei lá, uma ideia aqui bem louca, pensei agora. Como se eu fosse um aluno, vamos gravar aí umas aulas e tal, a gente grava com a câmera ali. Eu edito, eu faço as páginas, eu faço todo o marketing ali, vamos colocar para vender isso daí. A gente divide os resultados. Isso é bem legal, funciona muito bem. E hoje tem muitas pessoas que fazem isso também, né? Então, você pensou numa ideia, você encontrou um especialista. Então, uma outra forma é você já ter os especialistas, talvez na sua família, no seu círculo de amigos, tenha pessoas que você conhece, que tem potencial de criar um produto, como por exemplo, um nutricionista, um educador esportivo, um... Não sei, tem muitas, muitas ideias, né? Pessoas que podem criar um produto, e você pode então colocar para vender, usar o seu conhecimento de marketing para vender. Uma outra forma ainda é você comprar ideias dos outros, de uma forma que eu já fiz, né? Que funciona muito bem. Você pode, por exemplo, ir em sites como o Clickbank, que é um site americano, e ter várias ideias lá de produtos digitais que já existem por lá. Isso é um exemplo, você pode ter ideias de outras formas, aqui mesmo no Brasil, nas plataformas e tal. Você pode então encontrar alguém que tem esse conhecimento, isso pode ser um freelancer, pode ser um especialista mesmo, e você comprar a ideia dele, você pagar para ele te dar o conteúdo. Veja, na ideia anterior, você tem que dividir sempre com o especialista o lucro das suas vendas, o meio a meio ali, o acerto que você fizer. Dessa forma você vai comprar a ideia dele, e vai passar a vender. Aí você cria uma boa estrutura de vendas, trabalha forte na copy, atrai as pessoas para comprar esse produto, né? Que é o que você tem que fazer para vender qualquer tipo de produto. Para atrair as pessoas para comprar os seus produtos, você pode criar uma audiência, você pode fazer uma divulgação em massa, aí com tráfego pago, com outros tipos de coisa, então trazer pessoas para comprar o seu produto. Essa foi a nossa primeira estratégia, então, criar um produto digital. Te falei três formas de você criar o seu produto, e falei que para você vender ainda, você tem que criar uma boa estrutura de vendas, trabalhar bem forte na copy, e atrair pessoas através de audiência, fazer uma divulgação em massa, por exemplo, em redes sociais, e trabalhar o tráfego pago. Então, só essa primeira estratégia já valeu de você se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, não esquece de clicar no sininho também, para não perder realmente nenhum vídeo, né? Uma segunda forma é a Cursos da Udemy, Udemy, né? Que é uma plataforma aí de cursos online. Ontem mesmo, eu conversei com uma amiga, que foi a Mafalda Mello, Mafalda Mello, e ela, acho que não sei quanto tempo faz, ela colocou para vender cursos na Udemy, e está tendo assim um bom resultado. Como ela me disse, tem algumas taxas ali que a própria plataforma cobra, quando uma venda é realizada e tal, porque eles fazem muita promoção, eles fazem muito anúncio, para você vender, mas mesmo assim, o resultado é muito bom. É bem parecido com o que eu falei antes, mas aqui é uma coisa bem mais simples, porque criar cursos para Udemy, que é o que eu estou falando agora, é muito simples, porque se você pesquisar um pouquinho, é sempre legal você fazer isso, pesquisar ali o material da plataforma, você vai ver que são cursos assim, bem simples, cursos rápidos, poucas aulas, então eu conheço pessoas que gravaram cursos para cá, em um dia, listaram o conhecimento ali, gravaram as aulas rapidinhas, 5, 6 minutos cada aula, gravaram ali 20 aulinhas, e o curso estava pronto, para colocar aqui, estão recebendo uma renda recorrente, por que renda recorrente? Você mesmo sim pode divulgar os seus cursos, que você colocar aqui na plataforma, mas a própria plataforma, tem uma divulgação muito alta, com anúncio, com remarketing, com e-mail marketing, a própria plataforma tem uma, meio que uma, é quase uma rede social de pessoas ali dentro, que ficam comprando cursos, então você vende por ali mesmo, então, essa aqui, essa aqui, essa aqui é a Udemy, então, se é, eu não vou gastar tempo aqui fazendo isso agora, porque você mesmo pode vir depois e pesquisar, mas tem curso de tudo quanto é coisa, por exemplo, olha esse aqui, esse aqui é um curso assim que, eu não sabia que tinha tanto público assim, mas olha esse aqui, curso completo de banco de dados e SQL, pô, talvez você tenha esse conhecimento, ou você pode adquirir esse conhecimento, por que não, olha esse outro aqui, curso de desenvolvimento de Android, por que eu estou falando isso? Olha isso aqui, 7.763 avaliações, e olha esse, 15.600 e poucas avaliações, vamos achar um outro aqui, olha só esse aqui, esse aqui é muito interessante, do básico ao avançado sobre Excel, que é uma ferramenta simples de você aprender, caso você não saiba, eu vou abrir aqui só para você ver, então, olha só, teve 12.000 avaliações, veja bem, 13.000 avaliações, olha esse aqui que eu te falei, teve 7.000 avaliações, e olha quantos alunos, esse curso aqui tem, 32.926 alunos, olha esse aqui, olha esse outro aqui, do negócio de Android, 15.000 avaliações, olha quantos alunos, 61.000 alunos, olha esse aqui, de Excel, basicão, 39.000 alunos, então, é um, tem potencial aí, você viu que tem potencial, só você ir lá e colocar uma coisa para fazer, então, como é que você pode fazer para criar um curso na Udemy? O seu conhecimento, uma vez que eu me disse, você saiba Excel, você saiba Word, você saiba Windows, você pode estruturar um curso quanto a isso, você saiba a programação, PHP, SQL, candidato, seja lá o que for, você pode estruturar um curso sobre isso, você pode fazer a mesma coisa, pegar o conhecimento de alguém, para te ajudar a criar esse material, você pode adquirir o conhecimento, então, você pode, por exemplo, aqui, curso de Excel, você pode comprar, que é baratinha, 23 reais cada curso aqui, na promoção, pode comprar 5, 6 cursos, estudar durante 2 meses aí, esses cursos, e criar um curso próprio, e aí você pode se basear no roteiro de aulas, pessoal aqui já usa e tal, veja, de novo, nunca dou esses exemplos de você olhar o que já tem, estudar e refazer, não é para você vir aqui copiar o negócio do cara, fazer a mesma aula e tal, não, para você estudar, aprender, é como se fosse um funil, você aprende um monte de coisa, e sintetiza no final ali, alguma coisa bem legal, bem específica para os seus alunos, e desenha um curso, e coloca aqui, e grava, e a coisa funciona muito bem, e as mil maravilhas, e você vende, fica milionário, é isso que é a ideia que eu estou falando aqui, a própria plataforma vai te ajudar a vender, então cursos da Udemy, muito legal. Próxima ideia agora, 3, afiliados, claro que eu tinha que falar de afiliado, não teria como falar, então eu vou passar bem rapidão aqui, porque a gente fala muito de afiliado aqui, esse é o mais rápido, nas duas ideias que eu falei antes, você tinha que criar um produto, agora você inicia, com milhares de produtos já prontos, inclusive aqui na Udemy, que tem programa de afiliado, mas como você sabe, nós temos aqui, a Hotmart, que eu sempre falo, temos aqui a Eduz, temos aqui a Monetize, que são as minhas preferidas aí, para trabalhar com produto de afiliado, mas a própria Udemy, também tem produto de afiliado, você pode se cadastrar, tem também plataformas de produtos de afiliados, que são plataformas de produtos físicos, como a Sanox, a Lomadi, a C2, CPA, Network, e tem vários sites aí, que são próprios, você pode vir no Google e colocar, programa de afiliados de, sapato feminino, programa de afiliados de, moda evangélica, gospel, você pode se afiliar, então encontrar, programas de afiliados assim, e fazer a divulgação, como é que você faz, para ter resultados, com isso daí, encontrar bons produtos, com potencial de vendas, de acordo com o público, que você quer atingir, e que você tem disponível, talvez tenha uma audiência já, tem Instagram, tem Facebook, tenha um YouTube, tenha um blog, talvez já tenha uma audiência, então você, encontre produtos, que você pode encaixar, nessa audiência, e aí você foca, 98% na divulgação, o resto não importa aqui, afiliado que fica inventando, muita coisinha, muita coisinha, muito negocinho, muito enfeitezinho, isso é só para perder tempo, para gastar energia, para não trazer resultado, o enfeitezinho, ele vem depois, o exemplo que eu sempre falo, tem que focar aqui, 98% na divulgação, o trabalho do afiliado, é divulgar, o produto que ele quer vender, tá certo? É claro que para você divulgar, você pode utilizar, métodos aí, simplificados, como utilizar as redes sociais, então Facebook, páginas, grupos, pode usar o Instagram, os stories, pode usar o YouTube, pode usar blog, mini site, pode usar a sua própria audiência, pode usar também anúncios, não é apenas o Facebook Ads, se você é um pouquinho mais avançado, que existe, anúncio hoje, para nós aqui, funciona muito bem, trabalhar com o Google, Google Ads agora, trabalhar com influenciadores digitais, também, então tem muitas formas, que eu posso te mostrar mais a fundo, lá dentro do nosso treinamento, Fórmula Negócio Online, até porque aqui no YouTube, eu sempre te mostro, uma visão geral, mas não tem como eu entrar assim, clique a clique em detalhes, sobre cada coisa, porque senão o vídeo, vai ficar com três horas, e também não teria por que, você olhar tudo aqui no YouTube, essas coisas espalhadas aqui, é mais legal você ter um caminho, certinho, que te leva passo a passo, a próxima ideia agora, forma número quatro, que eu mais gosto, é de você gerar dinheiro, sem praticamente trocar o seu tempo, por dinheiro, e sim você fazer coisas, que vão trazer dinheiro para você, não seria bem dinheiro do nada, porque, como outras formas, existe algo por trás, que é a produção de conteúdo, mas em si, o dinheiro vem, em troca de nenhum trabalho, que você realiza, naquele momento, então como é que isso funciona, como é que eu ganho dinheiro hoje, por exemplo, dessa forma, como criar conteúdo, duas formas basicamente, uma forma é que no meu canal do YouTube, meu canal do YouTube hoje, veja, eu ganho dinheiro do YouTube, mas só dando um parênteses aqui, eu não uso o meu canal do YouTube, para isso, eu uso para outras coisas, para aumentar a minha marca pessoal, vender os meus produtos, ok? Mas mesmo assim, eu ganho sim, dinheiro do YouTube, com o meu canal do YouTube, então eu produzo conteúdo, que nem esse vídeo que você está vendo aqui, para o YouTube, e o YouTube me paga, por visualizações não, mas a gente consegue ter uma média, por visualização, mas é pelos anúncios, que as pessoas assistem, eu clico nos meus vídeos, é claro, então o YouTube me paga, um valor sobre isso aí, é um valor bem legal, estou até, bem contente, com o valor que eu venho recebendo, aqui do YouTube, até porque é de, é em dólar, então funciona muito bem, e além disso, uma outra forma também, é mais ou menos, como o próprio YouTube, mas é através dos blogs, então se você é um blogueiro, tem um blog, você pode colocar lá, anúncios, do próprio Google também, e você recebe por cliques, ou você pode colocar anúncios, de outras plataformas, como Tabool, Outro Brian, outras plataformas lá, que você não precisa fazer nada, não precisa vender nada, é só você colocar um códigozinho, lá, que é listidão, bem simples, você joga lá no seu site, e os anúncios, vão passar a aparecer, e aí você ganha também, dinheiro, quando os anúncios, são exibidos, ou quando alguém clica nos anúncios, depende do modelo de negócio, que você faz ali, então essa é a produção de conteúdo, tá bom? Então assim, quais são as minhas principais hoje, fontes de renda, que eu tenho hoje, as principais, tenho várias fontezinhas, que entram de outros lugares, com os investimentos que eu tenho, mas as principais hoje, quais que são? Produtos Digitais, que é a minha empresa aqui, principal, como afiliado, claro, aqui no YouTube, que entra o dinheiro do YouTube, sites que eu tenho, que tem anúncios, rodando lá, como o Google Adsense, eu ganho renda, com algum dinheiro, que eu já tenho, em alguns investimentos também, daqui a pouco, a gente vai lançar um livro, também físico, então vai entrar, o dinheiro aí, dos royalties do livro, né, um outro tipo de, de entrada também, que é uma entradinha legal, é aluguel, que a gente tem aqui também, então, é algumas formas assim, que eu trabalhei, para construir, formas de gerar renda, para mim, que eu não preciso estar ali, o tempo inteiro, trabalhando, para fazer aquele dinheiro ver, se hoje você é um empregado ainda, saiba que você está trabalhando, está trocando o seu tempo, pelo dinheiro, e isso é limitado, isso tem um limite, o seu dia só tem 24 horas, e não tem como expandir isso daí, então, você tem que sempre buscar, formas de, ter fontes de renda, que vão entrar para você, várias, sem você precisar estar lá, o tempo inteiro, tá certo? Se você quiser uma ajuda com isso, vou deixar aqui embaixo do vídeo, o link do meu treinamento, que é o FormulaNegocioOnline.com, lá ensino passo a passo, como que você cria o seu próprio negócio online, saiba que ter o seu próprio negócio online, é a melhor forma de você ter, várias fontes de renda, sem que você precise estar ali presente, o tempo inteiro, é um tipo de negócio, que a gente constrói aqui, que ele meio que funciona, é que eu não gosto muito dessa palavra, automático, ele sim, ele funciona no automático, você consegue automatizar, praticamente, todo o seu negócio, mas você, principalmente no início, tem que colocar o seu tempo, tem que colocar a sua energia ali, para construir aquele sistema todo, depois ele vai funcionar, muito mais automatizado daí, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo, FormulaNegocioOnline.com. Bom, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, clica naquele sininho, para você ser notificado, de novos vídeos, aqui no canal, e se gostou mesmo, compartilhe com os seus amigos, tenho certeza, que eles podem gostar muito, aí desse vídeo, tá bom? Abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau. Ah, não esquece de fazer o comentário, que eu pedi lá no comecinho do vídeo, aqui embaixo, tá certo? Abração, tchau.